Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, a nossa fantasia cowboy. Olha só que linda que é essa fantasia. É uma fantasia, uma peça, uma modelagem que estará lá no nosso Netflix por assinatura. Moldes Pet por assinatura. Então, na assinatura anual. Se você ainda não conhece a nossa Netflix por assinatura, é só clicar aqui embaixo. Tem um link ali pra você saber mais. Ou pode vir falar diretamente comigo. É uma peça que estará lá agora, nesse mês de outubro. Essa peça, nossa fantasia cowboy. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo! Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo! Bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer a nossa fantasia boiadeiro. Vamos precisar. Cordãozinho, dois velcros. Essa imagem aqui do boneco vai pra vocês, frente e costa, pra vocês estarem fazendo a sublimação, tá? E aqui, eu tô usando a... E aqui, eu tô usando sarja, tá? E o nosso... A nossa lã de carneirinho, tá bom? Então, lã de carneirinho, esse molde aqui duas vezes. Uma vez no sarja, uma vez na lã de carneirinho, tá? Aqui é o chapéu, aqui. Topo, uma vez no metalacê e... Uma vez, duas vezes no sarja, tá? Esse aqui é... Uma vez no metalacê e duas vezes no sarja. Mesma coisa é esse molde aqui, tá? Uma vez no metalacê e duas vezes no sarja. E aqui, o corpo, duas vezes dobrado, ok? Então, esses são o que a gente vai precisar. A gente vai precisar um pouco de manta acrílica para encher o bonequinho, ok? Então, bora lá. Vamos pegar esse molde aqui. Vamos pegar aqui um outro. Vamos pegar aqui um outro. Fazer um pique aqui e virar a nossa peça. Ou assim, reserva. Vamos pegar o chapéu. O topo. Passar a cor de tudo aqui. Esse molde aqui. E aí Pesa a costura ali. Mira. Aqui a gente vai pegar o nosso topo. Você pode estar fazendo esse chapéuzinho com... EVA, tá? Pode fazer com EVA. Também vai dar certo. E aí E aí E aí E aí E aí Vira. Ficou assim, reserva. Vamos pegar esse aqui. E aí Passar a costura aqui. Passar a costura aqui. Passar a costura aqui. Passar a costura aqui. Aqui vamos virar. Aqui vamos virar. Aqui vamos virar. Aqui passará a costura de segurança. Aqui vamos virar. 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 Ficou assim, agora nós vamos pegar o nosso... E colocar aqui, pregar aqui, tá? Agora lá... E aí... E aí... E aí... Ficou assim. Agora, a gente vai virar isso aqui pra cá e passar uma costura aqui pra dar acabamento. E aí... E aí... E aí... Nosso chapéu tá pronto. E aí... Vamos pegar... Vamos pegar... E vamos passar uma costura... Em toda parte. E aí... 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 Até aqui. Tiramos os alfinetes e aqui a gente vai cortar o nosso boneco. Tiramos os alfinetes e aqui a gente vai cortar o nosso boneco. E assim, agora a gente vai virar a nossa peça. E assim, agora a gente vai virar a nossa peça. Agora a gente vai colocar a manta no bonequinho. Vamos começar enchendo as perinhas. E assim, agora a gente vai virar a nossa peça. E assim, agora a gente vai passar a costura aqui mesmo. E assim, agora a gente vai vir com o chapéu aqui no boneco. E aqui a gente vai pegar o nosso chapéu. E aí 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 Ficou assim, hein? Reserva. Vamos pegar agora o nosso corpo. E aí E aí E aí E aí Aqui pegamos o nosso corpo. Aqui pegamos o nosso corpo. Aqui vamos colocar o nosso caneirinho. E aí 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 Vamos passar um arremate aqui. E aí E aí E outro aqui. E colocar ele sentado aqui. E outro aqui. E outro aqui. E aqui atrás, passar uma costura pra ele ficar sentado. E ele vai ficar assim. Agora, vamos pegar o nosso forro. O boneco aqui a gente já colocou. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar o forro na nossa peça. Mais de trabalho pra montar. Mas, bora lá. Vamos alfinetar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar a costura por tudo. Vou só deixar aqui embaixo, aqui um pedaço, pra gente virar a nossa peça. Vamos lá, então. Vamos fechar aqui, pra gente virar a peça. Vamos lá. 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 Aqui vamos fazer piques. E agora vamos virar a nossa peça. Aqui vamos fazer piques. Aqui vamos fazer piques. Vamos fechar essa parte aqui que ficou pra virar a peça, tá? Então, a gente vai despontar a peça toda e fechar essa parte aqui. Bora lá. Aqui vamos fazer piques. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Respontamos a peça toda. Agora, vamos colocar nossos velcos. Ficou assim. Pronto. Olha só como ficou nossa peça. Aqui o bonequinho, conforme o cachorro vai andando, ele vai mexendo. Ficou assim a nossa peça. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Essa peça estará no nosso plano anual da Netflix de moldes pet. Moldes pet por assinatura. Se você quer saber como funciona, tem o link aqui embaixo. Só clicar e terá todas as informações. Se ficar com dúvida, pode vir chamar. Me chama aí no WhatsApp. Me chama aí no Messenger que eu te explico. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. E se você ainda não assinou a Netflix por assinatura, assina. Essa vai para o plano anual. Beijos, beijos, beijos. Tchau.